Olá meu povo lindo, canal Pera Express, para quem não me conhece eu sou Martina Bouchakoff Hoje eu vim aqui fazer uma leitura para você que tem o signo de Ares, para quem tem ascendente Também no signo de Ares, né? Se você não sabe qual é o seu ascendente, eu vou deixar um link aí Abaixo no vídeo, para você saber qual é o seu ascendente, se o ascendente for Ares Essa leitura para você, se o seu signo lunar for Ares, essa leitura para você Também se estiver vivendo, Júpiter, no signo de Ares também serve, tá? Então bora aqui, vamos ver como é que vai ser assim o ano de 2023 2023 para a grande maioria dos saarianos, a energia geral, né? Não é sentença para a vida de ninguém Mas são alertas que o mundo espiritual, que a vida espiritual está mandando Essa é uma leitura muito especial que eu estou fazendo aqui por signos E vai servir para muita, muita, muita gente Se você não está inscrito ainda no nosso canal, você aproveita e você já se inscreve aqui com a gente Então bora aqui, fique comigo Vamos aqui, Ares Ares, 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 Ares Ainda tenho mais, mais cartinhas Aqui Para a gente Tirar Eu vou fazer essa primeira tiragem Depois eu vou fazer uma tiragem com o tarô, o baralho completo Para completar aqui, tá Ares? Então fica comigo até o final Que eu não vou me demorar Eu estou aqui com o baralho cigano Quem tiver interesse em fazer o curso de baralho cigano comigo Além de dar um outro curso de graça Que eu dei o curso do baralho da vovó cigana Então ela ensina a fazer os seus atendimentos online Tem canal no YouTube, etc, etc O contato eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Bom, Ares, o que nós temos aqui na sua energia geral 2023? Qual vai ser a energia geral 2023? Olha Vai ser um ano maravilhoso para você, viu Ares? Muito bom Maravilhoso mesmo Você vai decidir muitas coisas Que em 2022 você não conseguiu resolver Tá? Ou que você esteve em dúvida Você vai decidir em 2023 Também tem coisas novas Eu vejo aqui relações novas Novos amigos E principalmente novas relações amorosas Até você aí que já tem um parangolé Eu lhe digo Pode ser que surja uma outra pessoa aí Para você em 2023 Agora o que você vai fazer com isso? Só Deus sabe São outros 500 Só na leitura particular aí Para te dizer Ou comigo ou com outra pessoa Eu nem sempre tenho a agenda aberta Então você sempre tem que dar uma entradinha no site Para ver A minha agenda Eu só posso abrir Quando os meus guias, meus mentores autorizam Tá? Vida profissional aqui dos arianos 2023 Quem está com algo emperrado aí na sua vida profissional Vai desemperrar Quem Quem, vamos dizer assim Está em dúvida Entre uma ou outra profissão Né? Vai resolver sua dúvida E também assim Quem andou Sem progredir em 2022 Eu lhe digo Que em 2023 Você vai ter um grande progresso aí Na sua vida profissional E financeira Vai melhorar bastante aqui A sua vida financeira Aqui Na vida amorosa Para os arianos Em 2023 Eu tenho algumas novidades Né? Tem assim Tem gente do passado Que pode estar voltando Para Para alguns arianos Né? Vai dizer assim Oi Sumido Oi sumida E aí Pode ser que você Queira fazer um flashback aí Com esta pessoa Mas também relacionamentos Muito antigos Muito antigos Que estejam Preste atenção Não é qualquer relacionamento Que estejam desgastados Né? Arranhados Ou que sejam tóxicos Eles tem essa tendência A terminar E definitivamente Ok? Não vai ficar de estica e puxa não Tá? Ares Financeira aqui Financeira aqui Eu vejo forte Você se reerguindo aqui Financeiramente Ariano Você vai ser Pica das galáxias Aqui no ano 2023 Maravilha aqui Você Se sentindo E ficando O poderoso A poderosa Aqui Apesar de ser o cigano Aqui Mas Entenda você Como a cigana Também Se entenda Como quiser Aqui Tá? Eu vejo aqui Mas isso vai depender muito De você controlar Seu emocional Não deixe que as emoções Queira controlar O seu financeiro Se você deixar A sua razão Sobrepor As suas emoções Você vai ver Que você Financeiramente Realmente Vai conseguir pagar dívida Quem tiver dívida Vai melhorar muito O seu patamar financeiro Vai gastar dinheiro Vai guardar dinheiro Vai investir Vai dar E emprestar Vai realmente Ficar muito Realmente muito bem Saúde Saúde Bom O que é que eu estou vendo Aqui pra Alguns arianos Pode ser que alguns arianos Aqui Viam ter que fazer Algum tipo de cirurgia Pequena cirurgia Não é grande cirurgia Não Pequena Pode ser dentária Né? Agora alguns Pode ser o que? Apendicite Cuidado aqui ariano Com Quem gosta de beber Tá? Cuidado aqui É Alguma coisa Que é relacionada A bebida É E tudo relacionado A excessos Tá? Tudo a excessos Principalmente Quando tiver Assim Relacionado A farras A A comemorações A estar com outras pessoas Cuidado aqui É A sua saúde Pode reclamar Né? Comidas gordurosas Etc Etc O que é que eu tenho Aqui? Família Bom A arisa A família Vai pedir Vai solicitar A sua A sua Vamos dizer assim Intervenção Tá? Você vai ter que chegar junto Aí na família Seja pra É Prestar dinheiro Dar dinheiro Ou até mesmo Para Controlar alguém Tá? Eu tô vendo aqui Você Vai ter que ser solicitado Solicitado aqui A controlar Alguém da família Aqui Parece que Vai ter que botar Limites em alguém Da família Tá? Ou então Alguém vai ter que pedir Precisar do seu Auxílio financeiro Aqui Mas você não sabe Nem quem é Aqui ainda Tá? Mas em 2023 Aqui Você vai precisar Ser mais Forte Aí junto Alguém Aí da sua família E É como Assim Falando assim Você vai precisar Dizer não Dar mais limite Impor limite Ser um pouquinho Mais chato Um pouquinho mais chata Também Né? Não é só dizer sim Paz e amor Beleza de creusa Não Aqui uma alerta Uma alerta aqui Se você sentir Ares Que Eu falei um outro signo Por aí? Não, né? Se eu falei Porque pode estar Na sua energia Mas estou falando Aqui para a Ares Se você sentir Aqui Que no ano 2023 Alguma hora Alguma coisa Amarrar para você Ou ficar difícil De sair Ou estagnar Porque essa Não é sua energia Do ano Não é Sua energia Do ano É uma energia Maravilhosa É uma energia De as coisas Correrem solta É porque Eu trabalho de magia Ou então Tem espírito obsessor Ou até mesmo Energia de inveja Que é a pior Das energias Está na sua No seu campo áurico Então você Precisa tomar um banho Tomar um passo Ou até mesmo Fazer uma limpeza espiritual Então preste atenção Viu? Viu Ares? Porque É Porque a sua energia 2023 É uma energia maravilhosa Você perceber Que alguma coisa Pegou do Salve esse vídeo Aqui Porque Para você ver Durante o ano 2023 Porque se esse vídeo Se você perceber Que travou alguma coisa É porque realmente Tem alguma coisa aí O que você vai precisar Corrigir aqui Em 2023 Bom O que você vai precisar Corrigir aqui É A sua forma De De Se comunicar Tá? E a sua forma De se comunicar É Eu não sei Como é que você Se comunica Hoje Né? Se é de uma forma Muito branda Ou se de uma forma Muito ríspida Mas algo Vai ter que mudar Aí na sua forma De comunicação Tá? Então Se você é muito tímido Você vai ter que Deixar de ser tímido Né? Para precisar Corrigir Ou se você está Muito dado Muito dada Você está precisando Se recolher um pouco Ver É uma coisa aí Que só você vai precisar Adaptar aí A sua realidade Cada ariano aí Que vai precisar ver Conselho aqui Deixe a sua estrela Brilhar Deixe a sua estrela Brilhar Sua estrela pessoal Tá? Não tenha medo De deixar a sua estrela Brilhar Não Só não esqueça De uma coisa Para a sua estrela Brilhar Você não precisa Apagar a estrela De ninguém De ninguém Só deixe a sua Brilhar Porque aqui Como eu te falei Você vai ser A pica das galáxias Né? É isso aí Eu vou apenas Agora Fazer uma tiragem De taru Enquanto você vai deixando Meu like Você vai se inscrevendo No canal Para acompanhar Próximas tiragens Outros vídeos Eu vou deixar Um playlist aqui No final Para você acompanhar As outras tiragens Vamos aqui Vamos ver o recado Que a espiritualidade Ainda tem para você Ares O que eles querem Que eu diga Para você Eu tenho uma torre Para o ano 2023 O três de paus A temperança Oito de copas E o ar de ouro Bom Aqui Para muitos Arianos Aqui Vocês vão precisar Deixar para trás Algum tipo De estrutura Que vocês já tem Na vida de vocês Mas é um tipo De estrutura Que Na verdade Ela é muito frágil Né? E é um tipo De estrutura Que não tem mais Como se expandir Ou não tem mais Como crescer E essa estrutura Está na sua vida Hoje Aqui agora Em 2022 Então pode ser Uma amizade Um relacionamento romântico No seu trabalho Ou é a sua própria profissão Então eu vejo Que você Tem um outro Tipo de futuro Em relação A essa estrutura Que vai ruir Vai se romper Em 2023 Tá? E a partir Dessa ruína Vamos falar assim Muita coisa Na sua vida Vai mudar Vai mudar Para melhor É uma oportunidade De ouro Que vai surgir Em 2023 Para você Mas Quando a gente Fala assim A gente vai ter Que deixar Para trás A gente vai ter Que Para a gente ganhar A gente vai ter Que perder Mas não é perda Tá? Tá? Ares Lembre disso Não é perda Lembre-se que É um investimento Que vai acontecer Na sua vida Tá? Mas Aqui a carta central É a carta da temperança Saiba que a sua vida Vai mudar de papo Cacete Entenda isso 2023 Será o ano Para muitos arianos Aquele ano Que precisa É o ano da guinada Aí pra você Tá? É realmente O seu ano Um beijo a todos Feliz 2023 Depois nós vamos Acompanhar aqui É O Janeiro de 2023 Pra você Até a próxima Tchau, tchau Tchau